Oi meus amigos, na verdade eu tenho separado muitos textos maravilhosos para vocês. Acontece que nesse exato momento um amigo nosso aqui do Face, muitos devem conhecer, o Álvaro Mack, que realizou seu sonho de ser ator, agora depois de uma certa idade. E nossa, como eu estou feliz. Mais uma prova de que quando a gente quer, a gente consegue. E ele mandou esse texto dele, e ele fala, Nanda, é show esse texto, e eu vou passar para vocês. As vantagens de ter 50 anos ou mais. Mande esse texto de volta para mim. Você vai rir quando vira a mensagem de retorno. Bom, eu não trocaria meus amigos surpreendentes, minha vida maravilhosa, minha amada família por menos cabelos brancos ou uma barriga mais lisa. Enquanto fui envelhecendo, tornei-me mais amável para mim e menos crítico de mim mesma. Eu me tornei meu próprio amigo. Eu não me censuro por comer biscoitos extra, ou por não fazer a minha cama, ou pela compra de algo bobo que eu não precisava. Eu tenho o direito de ser desarrumado, de ser extravagante. Vi muitos amigos queridos deixarem este mundo cedo demais, antes de compreenderem a grande liberdade que vem com o envelhecimento. Quem vai me censurar se resolvo ficar lendo ou jogar no computador até as 4 horas e dormir até o meio-dia? Eu dançarei ao som daqueles sucessos maravilhosos dos anos 70 e 80, e se eu, ao mesmo tempo, desejar chorar por um amor perdido, eu vou. Se eu quiser, vou andar na praia em um short excessivamente esticado sobre um corpo decadente e mergulhar nas ondas com abandono, apesar dos olhares penalizados dos outros no jet set. Eles também vão envelhecer. Eu sei que sou às vezes esquecido, mas há algumas coisas que na vida não devem ser esquecidas. Eu me recordo das coisas importantes. Claro, ao longo dos anos, meu coração foi quebrado. Como não pode seu coração não se quebrar quando você perde um ente querido? Ou quando uma criança sofre, ou mesmo quando algum amado animal de estimação é atropelado por um carro? Mas, corações partidos são os que nos dão força, compreensão e compaixão. Um coração que nunca sofreu é imaculado e estéreo e nunca conhecerá a alegria de ser imperfeito. Sou abençoado por ter vivido o suficiente para ter meus cabelos grisalhos e ter os risos da juventude gravados para sempre em sucos profundos em meu rosto. Muitos nunca riram. Muitos morreram antes dos cabelos virarem prata. Conforme você envelhece, é mais fácil ser positivo. Você se preocupa menos com os que pensam. Eu não me questiono mais. Eu ganhei o direito de estar errado. Assim, para responder sua pergunta, eu gosto de ser velho. Eu gosto da pessoa que me tornei. Não vou viver para sempre, mas enquanto ainda estou aqui, não vou perder tempo lamentando o que poderia ter sido ou me preocupar com o que será. E se me apetecer, vou comer sobremesa todos os dias. Que nossa amizade nunca se separe, porque é direita do coração. Lindo, né, meus amigos? Para vocês.